Se é meu mano de jeito é Donzene, copia não, cara Aceita, compaça, na cabeça do moleque Elas, elas, elas quer fuder, então eu taradando com Ai, tuhos A cabeça do moleque A cabeça do moleque Chega mano de X, chega um Z, N, copia não, cara Vai sentar compaixa na cabeça do moleque Chega, 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 chega Elas, elas, elas quer foderam o teu cara da talco A cabeça do moleque Chega, 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 chega Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega